Pera aí, eu tava, eu tava, eu tava ia ficar aqui, o negócio já começou, viado, pera aí, mano. Certo, já tá com nada. Eu preciso aquecer, eu preciso aquecer, eu preciso aquecer, levei o primeiro aqui, mas eu preciso aquecer ainda que eu tô com... Precisa aquecer, patofi. Tô fraco ainda. Se aquece aí, meu filho, se aquece. Lipão, você tá de terrorista, Lipão? Really? Você foi, foi bravo assim? Ô, louco, já levei a esterinha ali, ó. Ô, louco. Ah, era um, era um terrorista essa porra, eu jurava que era um... Ah, tomei no cu, tomei facada. É louco, eu vi o patife morrendo aqui. Levei, levei, levei. Ah, Lipão, você é o Lipão! Ih, rapaz. Não, patife, mas comigo não, meu. Eu sou da paz, sou teu amiguinho, só que não. Já levei o Lipão, Libão. Opa, tô levando o estéreo. Caralho, o estéreo é muito batatão nesse jogo, mano. Verdade. Eita pomba, matei um bote aqui. Tô jogando mal, mal, velho. Tô tentando pegar os caras na distância com essa metadeadorinha. É que eu vou correr pra cima, foda-se. Nossa, o estéreo com a faquinha mesmo? Esse sem mãe aqui com a metadeadorinha e com a faquinha, já matei ele, já. Maldito. Eu não uso faca, não, velho. Ah, o idiota errou o pulo. Que vergonha. Cadê você, Lipão? Tô te caçando, Lipão. O que que você achou? Caraca, velho, tô jogando muito mal. Ah, tomei no cu, também tô jogando mal. O estéreo carregando ali, ó. Tô me mó pra cacete. Nossa, nossa. Nossa, eu tô fazendo o quê? Miséria aqui, viado. Segura aí, sério. Também, velho. Eu cheguei na frente de quatro pessoas. Nossa, eu matei o estéreo de volta, velho. Ah, porra, Lipão. Really? Quando eu não tava olhando, né? Se eu sujo. Sujão. 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 Eu pego todo o fofote. Nossa senhora, eu sou muito uma foda, Lipão. Ah, bot Mike. Really? Really, nigga. Pro bot Mike. Eita, porra. Eu tô... Cheguei no nível que eu tô tentando matar até os meus amigos. Adeus, otário. Nossa senhora, eu tô arrancando a quarta cabeça. A quarta cabeça seguida, viado. Arranquei o quarto cabeceiro e nem vi acontecer nada. Olha eu ali, olha o placar ali, Lipão. Fala se eu não sou um deus da corridinha armada. Eu só tô jogando mal porque o Patife tá aqui, velho. Se não, já é Elvis. Fala, Lipão. Me matou ainda, Lipão. Filha da puta. Eu sou imbatível nesse joguete aqui, Lipão. Caraca, velho. Calma que eu só tô me aquecendo, Patife. Ainda você não viu. Ah, Lipão, muito rabudo, mano. Me pega só de costas. Eu queria achar uns botes aí, velho. Eita. Eita, porra. Olha só, rapaz. Três vezes seguidas, velho. Três vezes seguidas, velho. Tá me perseguindo. Eu coloquei aqui o... O Huck. Ligou, ligou o borrachudo aí, 3.2. Eu liguei o borrachudo. Assim, sério? De boa. Ferrou. Eu não tô conseguindo me aproximar, velho. Que merda. Eu tô de 12 já. Nossa, eu sentei o dedo. Não dá, velho. Aqui é só toquinho. Para, Lipão. Me deixa me aproximar, filha da puta. Ah, agora não precisa mais não, Lipão. Não precisa mais, Lipão. Que mais. Vem aqui, Patifeinho. Patifeinho lindo, meu. Porra, eu não... Ah, mano. Eu não matei ninguém de teco. Que ridículo que foi isso. É, foi ridículo mesmo. Não vi, hein. Olha, velho. Eu não tô matando ninguém. Caralho. Eu atiro no cara, alguém mata antes. Nossa, o Rolami pegou. Nossa, o Patifeinho matou 18, mano. Ah, na hora, mano. Caralho, eu tô roubando todas as minhas kills, velho. Aê, caralho. Nossa, double kill. Estéreo, Patife. Caralho, Lipão. O Lipãozinho tá mexendo o saco, hein. Nossa, velho. Olha o maluco onde ele tá aqui, sujão ali, velho. Opa, Rambo. Tamo de Rambo. Vamos, Lipão. Ah, mano, esse bote tá de sacanagem, velho. Que porra é essa? Nossa, velho. Não posso... O bote tá me matando demais. Ai, ai. Lipão tá me matando muito, velho. Tô ficando irritado já que isso aí, Lipão. Tô com uma... Tô com uma dose aqui, meu. Adeus, meu pipi no seu popô. Meu pipi no seu popô. Acabei de matar meu pipi no seu popô. Nossa senhora, velho. Tô levando muito. Caralho, eu não consigo matar, mano. Tô ligado que eu... Eita. Lipão, Lipão. Eu tinha duas opções de atirar disso. Deu muita sorte que eu não tinha conhecido, querido. Pega esse sniper aí, tio. É, rapaz. Pega esse sniper. Olha, Lipão, velho. Segunda ali, rapaz. Tô orgulhoso, Lipão. Tô, tô. Aí sim, hein. Ai, tô de hora que roubou meus kills, viado. Caralho, não pode ser isso. Pessoal, eu tive que falar que... Falou, Lipão. Caraca. Ah, mano, tá foda, velho. Na hora que eu vou pegar as kills, me roubo. Olha o malucão aí, passando a gente. Rolando. É, já passou. A gente passou, não passou ainda não. Tá passando, hein. Ah, mano, bote de novo, velho. Meu Deus. Ei, esneirinho, esneirinho. Porra, Lipão. Really? Eu vi o patife e já meti bala, velho. Metei bala, é tenso. Ah, Lipão. Eu já tô nas pistolas, velho. Eu já tô nas pistolas. Também tô. Aí, porra. Passei da dual Beretta. Agora o jogo começa pra mim. Eu dei essas dualzinhas Beretta ali. Nossa Senhora. Nossa, meu. Eu coloquei uma bala na cabeça do maluco ali, que minha Nossa Senhora. Eu tô passando até mal. Perigoso você, né, meu? Nossa, patope. Olha aí, Lipão. Duelo de chitãs, meu. Pá, Lipão, se não é muito gostoso levar tiro meu. Eu sei que é. Lipão, pode assumir. Não sei, mas é delicinho. Puta, agora ele tá aparecendo. Ah, eu errei esse tiro. Que mentirada. Tô com revolvão. Revolvão, show. Revolvão. Tô com um double aqui, meu. Um em cada mão. Ah. Zipão, você é muito sortudo, Zipão. Aí, e, 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 eita. Ah, Lipão, quase enfiei a faca. Fui eu, eu quase enfiei a faca em você, mas não consegui, não. Que isso. Você gosta de enfiar uma faquinha? Eu adogo. Adogo. Ah, mano. Caraca, velho. Que denso. Ah, mano. Não dou. A sensibilidade tá muito baixa, mano. Aí, caralho. Sujou. Boa, time. Pote, Nossa Senhora. Tô com a pior arma do jogo, que é uma pistola. O revolvão. Não, adoro revolvão, viado. Mato muito. Como você atirava esse bagulho aqui? Clica e segura, querido. Ou atira com o botão direito. O botão direito ele dá quickshot. O botão esquerdo ele dá... Nossa, botou a munição. Não, não, não. Não. Ah. Nossa, você sobreviveu por muito pouco, Lipão. Não, não peguei, viado. Volta aqui, Pati. Eu te vi. Volta aqui. Não, não. Não, não, Lipão. Mas olha, deixou eu ganhar, Lipão. Foi que... Que extremo. Olha isso, velho. Uh, garoto. Mas olha, entre nós eu venci. Só queria dizer isso. 32 kills. Eu e você. É, eu ganhei, Lipão. Não tem dessa, não. 32 barra 26. Ainda tô imbatível, mas vai ter mais mapa, Lipão. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo mapa. Uh, só vamos, fi. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo.